Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Darezo e nessa aula eu pretendo responder uma pergunta aqui de uma de nossas alunas de violão online, né? E quando eu respondo essa pergunta eu espero estar respondendo várias pessoas que também estudam violão online. A pergunta é a seguinte, o que é uma tônica, uma terça e uma quinta? Ou, às vezes um aluno não sabe o que é uma terça ou não sabe o que é uma quinta no violão? Eu vou explicar para você agora, teoricamente, como é que isso funciona, tá? Bom, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, vamos lá. Basicamente é o seguinte, quando a gente está tocando violão, nós temos as notas musicais, vamos falar aqui as notas musicais, notas, e as notas musicais funciona da seguinte maneira, no violão. Quando você toca uma única corda do violão, presa numa única casa, ou uma única corda do violão solta, ela vai corresponder a uma nota musical, beleza? Isso é quando você toca uma por vez, né? Vou colocar assim, uma de cada vez, beleza? Então, se você foi lá e tocou uma corda, seja solta ou presa em uma casa, você tem uma nota musical. Quando você toca duas notas ao mesmo tempo, beleza? Você tem o que a gente chama de intervalo. intervalo, tá? Quando duas notas são tocadas, então, duas de cada vez, ou seja, o que tem que ficar bem claro aqui no intervalo? Duas notas tocadas de cada vez ao mesmo tempo, beleza? Quando eu falo assim de cada vez, fica um pouco até confuso, né? Então, vou colocar assim, intervalo, duas, né, notas tocadas ao mesmo tempo. Então, se você está estudando violão aí conosco, através da internet, anota aí no seu caderno. Intervalo é quando a gente toca duas notas, né? Quando duas notas são tocadas ao mesmo tempo. E nota musical, quando uma é tocada de cada vez. E aqui vai acontecer algumas coisas bem interessantes. Quando você toca um intervalo, esse intervalo, ele pode ter várias classificações. Então, deixa eu pegar aqui uma outra caneta aqui, caiu aqui um lá. Quando você toca o intervalo, esse intervalo pode ser várias, pode ter várias classificações. classificações. Essas classificações vão se dar sobre uma teoria musical bem extensa. Então, quando a gente começa a falar de teoria musical, muitas vezes, para você que está vendo esse vídeo que é iniciante, esse vídeo é direcionado para você que é iniciante, a gente omite falar algumas coisas, alguns intervalos, para não ficar muito confuso. Então, o estudo da música, ele ocorre de uma forma muito assim. Você começa a estudar uma coisa, aí você continua o seu estudo, continua o seu estudo, continua o seu estudo, continua o seu estudo. Num dado momento, a gente volta para poder falar sobre um detalhe mais profundo. Então, isso acontece nessa parte. Então, quando a gente começa a falar de intervalo, começa a falar de duas notas tocadas ao mesmo tempo, geralmente, a gente não aprofunda. Por quê? Porque isso pode criar muita dúvida na cabeça do aluno perante tanta informação. Essas classificações podem ter segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta, quinta justa, sexta menor. Podem ter várias classificações, sétima diminuta, sexta, quinta aumentada. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar para estudar lá na frente. Não adianta, você que tem essas dúvidas, eu estou dando um apanhado geral. A gente está falando sobre tônica terça e quinta, e eu estou dando um apanhado geral para que você fique muito bem informado aqui nessa aula sobre essa teoria musical. Então, o que a gente faz? A gente omite algumas informações para que o aluno não fique com dúvida. E aí, isso aqui é o seguinte, isso aqui é quando são tocadas duas notas ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos omitir algumas informações aqui agora, porque não vem ao caso, e vamos ao próximo item, que são três notas tocadas ao mesmo tempo. Então, quando você tem três notas tocadas ao mesmo tempo, você vai ter um acorde, tá? E esse acorde também vai ter uma classificação, tá? Ele também vai ter uma classificação. Vou colocar assim, ó, class, né? Vai ter uma classificação. E essa classificação, ela vai se dar perante a quantidade de notas que esse acorde tem. Então, se um acorde tem três notas, a gente começa qualificando ele como um acorde chamado de tríade. Beleza? Então, a gente está trabalhando com um acorde chamado de tríade. Se nós tivéssemos um acorde com quatro notas ao mesmo tempo, nós chamaríamos de tétrade. Não é o que a gente vai falar nessa aula. A gente vai falar só de tríade, para poder responder a pergunta de uma forma bem clara e simplificada. Então, se temos acorde, se o assunto é acorde, a gente para de pensar em nota, beleza? Nesse contexto, a gente para de pensar em intervalo nesse contexto. Aqui, a gente vai começar a pensar em intervalos, ou seja, no outro contexto, ó, intervalo sobrepostos. Ou seja, é exatamente aqui que nós vamos encontrar a tônica terça e quinta, para poder responder a pergunta. Então, uma vez que eu tenho uma sequência de notas musicais, uma sequência, eu vou colocar a sequência de notas musicais de acordo com a cifra. Ou seja, acredito eu que se você está assistindo essa aula, você já começou a estudar violão, já começou a fazer alguns exercícios e também já baixou o nosso método inicial. Agora, só lembrando, se você não baixou o nosso método inicial, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, clica aqui abaixo na descrição ou do lado, que em algum momento você vai se direcionar para uma página, que é estudiodarezo.com e aí você vai baixar o nosso material inicial, onde eu explico sobre as cifras. Então, uma vez que nós temos uma sequência de notas musicais, vou colocar como cifras aqui, vou começar pelo Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Aqui, quando a gente começa a trabalhar com essa sequência, todas as vezes que a gente fizer um acorde, todas as vezes. Esse acorde sempre vai saltar uma notinha. Ou seja, é sempre uma notinha, salta uma. Outra notinha, salta uma. Outra notinha, salta uma. Então, vamos entender primeiro quais as notas que vão fazer parte dos acordes. ou seja, se eu estiver fazendo um acorde de Dó, pode ser qualquer Dó. Dó maior, Dó menor, Dó aumentado, Dó diminuto, não interessa. As notas sempre serão Dó, Mi e Sol. Você entende? Uma nota pula uma, outra nota pula uma, outra nota. Só que o que vai classificar essa nota é exatamente a posição de cada uma. Por exemplo, nesse caso aqui de Dó, Mi e Sol, nós teremos um Dó maior. Beleza? Por quê? Porque existe uma classificação de intervalos, que nós podemos olhar numa outra aula. Mas nessa aula, a gente vai focar apenas na colocação das notas, tá? Então, se eu tenho isso aqui, se eu tiver um Mi, por exemplo, Mi bemol e não Ré sustenido, eu vou ter um Dó menor, porque essa terça se desloca. Mas então é o seguinte, quais são as notas? Dó, Mi e Sol. Agora, se a gente contar essas notas musicais, tá? Se nós contarmos elas, tipo assim, Dó é a primeira, Mi é a terceira e Sol é a quinta. Simplesmente porque um, dois, três, quatro, cinco. Tônica, ou seja, a primeira passa a ser a tônica, que é a nota que vai dar a tonalidade daquele acorde, tá? Tônica, terça, beleza? Que é a terceira nota daquele acorde, ó. Um, dois, três. É a terça e a quinta do acorde, porque ela é a quinta nota do acorde. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente pode fazer isso com qualquer acorde. A gente pode entender qual é o nome, e é isso que tem que ficar bem claro nessa aula. Qual é o nome das notas do intervalo. Ou seja, quem é a terça de Dó? Mi. Agora, o Mi bemol é o quê? O Mi bemol é a terça menor de Dó, mas ele não deixa de ser o Mi. Nunca vai ser o Ré sustenido, porque o Ré sustenido é a segunda. Se fosse um Ré sustenido e não um Mi bemol, seria uma segunda aumentada, né? Então, não tem jeito. Então, vai ser sempre Dó, Mi e Sol. E se a gente fizer isso aqui com todas elas saltando, nós vamos saber o nome de cada uma. Por exemplo, todo Ré, seja maior, menor, diminuto, aumentado na tríade, ele vai ser Ré, Fá, Lá. Sempre. Todo Mi vai ser Mi, Sol, Si. Todo Fá vai ser Fá, Lá, Dó. Ah, Daniel, como é que você sabe? Eu simplesmente pulo uma notinha, simplesmente assim. Por exemplo, se eu tenho Sol, quais são as notas musicais que formam os acordes de Sol? Sol, Si e Ré. São esses acordes que formam o Sol. Que Sol é esse? Sol maior. Por que não é Sol menor? Porque a terça aqui, nesse caso, deveria ser um Si bemol. Agora, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, mas vamos continuar essa classificação só para a gente terminar esse assunto fechando com chave de ouro aqui, né? Então, você já entendeu o que é tônica terça e quinta. Se eu falar qualquer coisa, se eu falar assim, quais os acordes que formam o Lá? Então, vai ser Lá, Dó, Mi. Quais os acordes que formam o Si? Si, Ré, Fá. Sempre vão ser esses acordes. Agora, entenda bem. Se eu falar, qual que é a terça de Fá? Você tem que vir cá, olhar o Fá e olhar a notinha que vem como terça. Um, dois, três. Quem que é a terça de Fá? Lá. E isso vai sempre caminhar dessa forma. Quem que é a terça de Ré? Aqui, Ré, Fá. Fá, Ré. O Lá é a terça de Fá. O Ré é a terça de Si. O Fá é a terça de Ré. O Sol é a terça de Mi. O Lá é a terça de Fá. Sempre na sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dessa forma. Beleza? Então sempre quando você pega essas cifras representadas como notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso aqui você vai ter uma infinidade lá para frente e vai ter uma infinidade cá para trás. Tá bom? E o que vai definir um acorde maior e um acorde menor? É a distância entre a primeira e a terceira. Por isso que eu comentei sobre o intervalo. Não são intervalos sobrepostos? Então quer dizer que... O que são intervalos sobrepostos? Quer dizer que entre a primeira e a terceira tem um intervalo. E entre a terceira e a quinta tem outro intervalo. Quando a gente sabe qual é esse intervalo, nós vamos saber qual é o acorde que a gente consegue com essas notas musicais. Então por exemplo, vamos lá, vamos tirar esses nomezinhos daqui e agora eu vou fazer algumas marcações aqui no quadro. Marcações onde seriam os sustenidos. Dó, Dó, Ré, 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 Ré e assim por diante aqui então eu coloquei um pontinho em cada lugar para representar o que seria um acidente musical então se eu tenho o dó e o mi, eu vou fazer um risquinho aqui, vou até usar essa caneta vermelhinha aqui para fazer um risquinho por cima e vamos falar, vamos contar aqui quantos semitons quantas notinhas tem o meio então se eu tenho o dó e vou para o mi, um, dois, três quatro, então eu tenho uma distância aqui de quatro semitons, vamos falar assim porque a caneta está falhando quatro semitons beleza? se eu tenho uma distância, vou tentar aqui com essa caneta vermelha, vamos ver se vai dar agora o próximo é da terça para a quinta do mi para o far beleza? está falhando aqui, não vou usar ela mais não então qual que é a distância do mi para o far? se eu tenho aqui, um, dois, três então quer dizer que eu tenho três semitons de distância então toda vez que eu fizer um tracinho por cima eu vou ter aqui um intervalo de quatro semitons toda vez que eu fizer um tracinho por baixo eu vou ter um intervalo de três semitons então sempre que eu tiver essa configuração aqui dois tons ou seja aqui por cima e um tom e meio por baixo quer dizer que eu vou ter sempre um acorde aqui ó se eu tiver dois tons tá? entre se eu tiver dois tons entre a tônica e a terça tá? e tiver um tom e meio entre a terça e a quinta eu vou ter um acorde maior ok? sempre quando isso aqui acontecer então agora eu vou fazer um esquema aqui como eu já fiz algumas aulas explicando acordes então vou usar essa aula aqui para a gente poder ampliar um pouco esse conhecimento vamos falar somente de acordes maiores tá bom? então ó eu sempre vou ter isso aqui ó dois tons e depois um tom e meio ou seja quatro semitons que é igual a dois tons ou três semitons que é igual a um tom e meio beleza? vou ter sempre um acorde maior já que eu fiz isso aqui com o dó agora eu vou fazer isso aqui com o ré eu vou pegar esses numerozinhos aqui ó e vou abaixar eles aqui ó são quatro mais três beleza? que é o que? quatro semitons entre a tônica e a terça e três semitons entre a terça e a quinta vamos supor que eu quero fazer a mesma coisa com o ré ou seja eu quero encontrar um acorde de ré maior eu sei que as notas são ré fá né? e fá e lá é ré fá lá então faço isso aqui ó e se a gente se nós observarmos bem o que começa a acontecer aqui no ré aqui ó se eu pegar da tônica pra terça o intervalo que eu vou ter é diferente ó um dois três eu preciso corrigir essa colocação pra eu ter um acorde maior eu não falei que a ré do acorde maior é essa então o que eu tenho que fazer já que eu tenho que ter quatro eu vou utilizar aqui essa nota musical então aqui ó são quatro não são? então ó um dois três quatro então quer dizer que eu tenho que ter ré fá sustenido e depois três ó um dois três e lá então essa notinha não é só o bemol é fá sustenido por quê? porque o ré maior tem como premissa ter as notas ré fá e lá beleza? então ó ré fá lá nesse caso ré fá sustenido e lá é igual ao ré maior por quê? porque tem um intervalo de quatro semitons entre a tônica e a terça e o intervalo de três semitons entre a terça e a quinta por isso e aqui a gente pode fazer a mesma coisa com todos eles vamos lá? ó vamos fazer com o mi a gente começa aqui pelo mi e vamos contar um dois três quatro vem pra cá então mi sol sustenido porque o mi tem como premissa ter as notas mi sol si e aqui do sol sustenido ao si ou seja um dois três que é o semitono entre o sol sustenido e o si mi sol sustenido si é igual mi maior basicamente isso olha o fá vamos fazer a mesma coisa ó a gente fez com o mi agora o fá a gente fez mi sol si é fá vamos começar pelo fá vamos contar quatro semitons 1 2 3 4 então fá lá 1 2 3 e dó fá lá dó o acorde de fá maior nessa formulazinha que a gente fez aqui porque ele tem que seguir essa regra vamos fazer a mesma coisa com o acorde de sol vamos ó aqui a gente tem um sol né e a gente vai lá e pega lá 1 2 3 4 sol 1 2 3 ré sol si ré é o acorde de sol sol maior mesma coisa vamos fazer isso com o lá lá vamos começar a contar a partir dele quatro semitons 1 2 3 4 lá dó sustenido né vamos contar aqui ó lá dó sustenido 1 2 3 lá dó mi beleza então o lá maior ele é feito por lá dó sustenido e mi e aí a gente vai repetir essa dose aqui para os demais acordes agora entra uma dúvida bem interessante que é Daniel você já explicou a premissa dos dois tons que são iguais a quatro semitons e um tom e meio que é igual a três semitons a cada dois semitons eu tenho um tom beleza isso dando claro para quem começa a estudar teoria musical fica bem mais claro entender os outros acordes acordes um pouco mais complexos um pouco mais curiosos por exemplo e se eu quisesse fazer um dó sustenido ou seja começar por aqui começar contando pelo pontinho ah Daniel eu quero fazer um dó sustenido beleza não tem problema o que você tem que saber qual acorde essa é a minha pergunta qual acorde deixa eu apagar essa parte aqui de cima e aqui vai entrar essa coisa interessante qual acorde você deseja você tem que saber qual acorde você deseja por quê? porque você não pode ficar preso a um ou outro não agora não nesse caso porque se você não entender exatamente qual acorde você quer você vai ficar perdido teoricamente deixa eu te explicar o porquê se você quiser dó sustenido você precisa entender que será sempre dó mi sol você tem que isso tem que estar bem claro para você aqui ó dó mi não na verdade eu vou até escrever elas aqui de novo dó ré mi fá sol lá si e dó beleza vou continuar aqui só por né ré mi fá sol lá só por uma questão didática beleza então aqui tem mais notas para trás tem mais notas para frente entenda que sempre eu vou circular vou pegar o dó vou circular o ré eu pulo vou circular o fá eu pulo vou circular o si eu vou circular o ré eu vou circular o fá eu vou circular então sempre estou fazendo isso aqui por uma questão didática pulo um circulo o outro pulo um circulo o outro pulo um e assim por diante o nome das notas tem que seguir sempre essa hipótese sempre essa regra se começar aqui na bolinha as notas tem que ser sempre essas então se eu tiver um acorde que é o dó sustenido eu quero um dó sustenido maior qual que é a regra quatro sustenidos e três sustenidos dois tons e um tom e meio então vou começar a contar um dois três quatro então peguei aqui e vim para cá só que entenda bem o que começou a acontecer aqui se eu comecei pelo dó sustenido e parei no fá na verdade eu não estou tocando um fá eu estou tocando aqui um mi sustenido ah Daniel como assim mi sustenido não existe é exatamente por isso que a gente fala que a gente omite algumas coisas e nesse caso existe por que ele existe porque você está fazendo um dó sustenido o dó sustenido em vez de ele ter um mi ele tem um mi sustenido em vez de ele ter isso ah mas não é a mesma nota do fá sim sonoramente sim mas o nome teórico dela é mi sustenido porque todo dó ele tem que ser dó mi sol então nesse caso dó sustenido é dó mi e o próximo que a gente vai contar três um, dois, três vai vir para cá e sol sustenido então as notas são dó sustenido mi sustenido e sol sustenido essa aqui é a formação do dó sustenido então muitas vezes você não vai encontrar na maioria das vezes você não vai encontrar o escrito dó sustenido na maioria das vezes você vai encontrar dó sustenido menor por causa dessa dualidade por causa desse problema e não só por causa disso mas em músicas populares mais simples você não vai encontrar essa nomenclatura e isso cria muito problema na cabeça do iniciante que tem dúvida na teoria musical e as vezes não entende porque que a gente não explica os acordes sustenidos e bemol no início da jornada por quê? porque começa esses vamos falar pequenos problemas que culturalmente as pessoas falam que não existe as pessoas falam que o mi sustenido não existe mas eu estou te mostrando um contexto em que ele existe teoricamente ele está aqui não só teoricamente ele está aqui na prática entendeu? só que as pessoas começam a ficar confusas e acham que o dó sustenido é dó, fá, sol sustenido mas não é por quê? porque o fá é a quarta do dó beleza? então aqui a gente não está falando dessa quarta diminuta no caso não está falando desse intervalo a gente está falando de outra coisa beleza? então a gente precisa respeitar as notas musicais então nesse caso o que vai acontecer? se você lembra qual acorde você deseja se for dó sustenido é isso aqui aceita que dó e menos beleza? agora de repente você não quer um dó sustenido as vezes você quer um ré bemol que no caso do violão vai ter a mesma sonoridade então aqui nós teremos não um dó sustenido e sim um ré bemol então a gente vem cá ré bemol seria a primeira nota né? agora a gente já está classificando como um ré bemol e aqui a gente vai ter as mesmas distâncias porém se eu estou falando de ré bemol aqui o ré aqui qual o nome das notas que vai ter? ré fá lá então nesse caso se for ré bemol né? vai ser ré bemol fá lá bemol tá vendo? então ré fá lá bemol beleza? então esse aqui é o acorde esse ré bemol fá e lá bemol nesse caso aqui lá bemol esse aqui é o acorde de ré bemol maior essas são as notas ré bemol fá maior e lá bemol são as notas que compõem esse acorde beleza? de ré bemol maior a gente só está falando de acorde maior por isso que eu não explico muita coisa numa aula para não ficar muito confuso mas vamos continuar essa ideia aqui se eu tenho um acorde tá? de eu falei do dó falei do ré aqui agora agora eu quero ré sustenido então vou começar aqui pelo ré sustenido lembra de que? qual acorde você deseja se eu tenho ré sustenido eu vou contar quatro um, dois, três, quatro então aqui ó ré sustenido aqui eu já vou vir pra cá tá vendo? ré sustenido pra cá e agora eu conto três aqui foi quatro um, dois, três, quatro e aqui eu conto três um, dois, três e venho pra cá aqui no ré sustenido o que vai começar a acontecer? se eu tenho ré sustenido e venho pra cá e eu sei que o ré sustenido a tônica dele é o ré sustenido nesse caso aqui ele tem que ser ré fá e lá então o ré sustenido quais notas ele vai ter? essa nota essa aqui vai ter que chamar fá dobrado sustenido beleza? que é o sinalzinho dele é esse xizinho aqui com essas pontinhos aqui por quê? porque ele é um fá ele é um fá sustenido sustenido quando a gente tem esse sinal aqui de dois sustenidos o que a gente faz? a gente tira e coloca esse outro aqui um fá dobrado sustenido ré fá lá sustenido lá sustenido o ré sustenido então seria isso aqui então o ré sustenido você praticamente não vai ver ele por quê? porque vai ter esse problema essa questão de nomenclatura ah Daniel mas ele nunca vai existir? ele vai existir vai depender do contexto mas ele vai existir muito mais sim ré sustenido menor porque a gente vai trabalhar essa terça de uma forma diferenciada mas o ré sustenido maior você vai ver ele muito mais como mi bemol maior do que como ré sustenido maior vamos entender aqui o porquê? vou deixar essas aqui e vou vincar e vou colocar aqui ao invés de ser ré sustenido vai ser mi bemol só que o ré chamado de ré fala o mi não o mi é mi sol si logo o mi bemol as notas serão mi bemol sol si bemol aqui ó mi bemol sol si bemol entenda que essas notinhas ó mi bemol e ré sustenido do violão é a mesma nota fá dobrado sustenido e sol seria a mesma nota e lá sustenido e si bemol seria a mesma nota a mesma altura a mesma forma de ouvir mas teoricamente não beleza? continuando então vamos lá fizemos aqui do ré sustenido ou mi bemol vamos continuar essa ideia ok? de uma forma um pouco mais profunda vamos lá agora eu quero ir para o fá sustenido né? se eu estou aqui no fá sustenido vou contar 4 semitons ó 1, 2, 3, 4 vem pra cá e agora vou contar 3 1, 2, 3 ó 1, 2, 3 vou vir pra cá 1, 2, 3 beleza? então vou ter fá sustenido lembra da pergunta qual acorde você deseja? vamos trabalhar com fá fá sustenido o nome dele é fá, lá, dó então vai ser fá, lá sustenido né? aqui ó lá sustenido e dó sustenido esse vai ser um acorde que você vai encontrar facilmente fá sustenido maior ele é feito por fá sustenido lá sustenido dó sustenido e se fosse e se fosse hipoteticamente sol bemol ele seria sol bemol quais os nomes né? dos acordes ó sol, si, ré então sol bemol si bemol né? aqui ó si bemol ré bemol beleza? então se for sol bemol sol bemol si bemol ré bemol porque ele tem que ser sol, si, ré mais fácil esse né? não tem nenhum probleminha aqui bom, vamos lá não que seja um problema tá? mas para os iniciantes curiosos isso aí pode ser um problema o próximo seria aqui no caso o sol sustenido né? a gente conta 4 1, 2, 3, 4 então vem pra cá depois conta 3 1, 2, 3 vem pra cá então a gente vai ter sol sustenido né? eu já fiz do sol sustenido ó sol, si, ré então vai ser sol, si aqui sim ó se eu tenho sol sustenido ó sol sustenido esse dó aqui no caso que tá marcando na verdade ele vai ter que ser si sustenido ou seja o nome do acorde tem que ser sol, si, ré então é sol, si como é que eu faço o dó chamar si? si sustenido porque ele tá logo atrás aqui né? si e ré sustenido ó sol, si sustenido sol sustenido si sustenido e ré sustenido então aqui a gente já encontrou um outro caso então se a gente fosse fazer lá bemol seria que é o mais comum né? lá bemol como é que é o nome dele? lá, dó, mi então lá bemol dó, mi bemol lá bemol dó mi bemol seria essas notas musicais que compõem um acorde de lá bemol maior e por último aqui a gente vai fazer o de o acorde de lá sustenido né? opa aqui eu apaguei aqui à toa não sei porquê 4 mais 3 beleza? então ó agora a gente vai fazer o de lá sustenido então qual o acorde que a gente deseja? lá sustenido lá sustenido é o acorde tônica nesse caso aqui então lá sustenido conta 4 1, 2, 3, 4 vem pra cá depois 1, 2, 3 vem pra cá então a gente tem lá aqui ó lá dó mi então nesse caso aqui ó lá sustenido eu vou ter lá sustenido dó dobrado sustenido certo? dó dobrado sustenido beleza? que no caso aqui é o ré e aqui ó lá dó mi e aqui eu vou ter o mi sustenido então se eu tiver um lá sustenido né? 1, 2, 3, 4 lá sustenido é... aqui ó lá dó mi dó dobrado sustenido tá? e mi sustenido aqui aconteceu dois problemão né? e aqui se eu tiver um si bemol que seria no caso a mesma ideia mas eu tô definindo aqui como um acorde né? que eu desejo o si bemol então eu tenho que ter si ré fá então vai ser si bemol ré fá si bemol ré né? que é a letra d e o fá pra gente poder ter um acorde de si bemol maior então eu expliquei pra você o que é a tônica terça e quinta e não somente isso eu expliquei também como a gente consegue qualquer acorde maior sem estar muito preocupado com o que acontece se a gente souber os semitons e contar quatro e depois três a gente consegue chegar nessas ideias e por que eu mostrei só o maior? porque só de eu te mostrar somente o maior e somente a tríade você já viu um monte de informação que a gente conseguiu retirar dessa aula imagina se você estivesse estudando teoria de um jeito mais profundo então por isso que a gente indica você que está começando não ficar muito preocupado com a teoria musical e começar a colocar isso em prática porque conhecer somente a teoria musical não vai te levar a lugar nenhum você precisa colocar em prática e começar a estudar começar a tocar e perceber a sonoridade de cada acorde não importa qual mas nunca jamais afirme algo a mi sustenido não existe calma você pode estar errado cuidado o mi sustenido existe sim a si sustenido não existe existe sim você depende do contexto beleza? então nesse caso a mi sustenido existe? se a música tiver uma harmonia de la sustenido existe já está aparecendo de cara no acorde de la sustenido maior o dó dobrado sustenido como assim? é como se fosse um ré mas não pode ser um ré nesse caso porque o acorde tem que ter um nome ele tem que preservar isso dentro da teoria musical então se uma pessoa for escrever uma música assim você evita escrever com esses acidentes e começa a escrever com harmonias que tornam a leitura mais tangível mais simplificada para uma pessoa poder ler de primeira porque quando alguém está tocando as pessoas não estão muito preocupadas com o que a pessoa está lendo as pessoas em si elas estão preocupadas com o som então você como compositor você como um músico que quer aprender teoria musical para escrever procura simplificar isso para as pessoas que vão tocar para que sua música seja tocada por mais pessoas evita escrever coisas complexas porque senão ninguém vai querer tocar a sua música tá bom? eu sou Daniel D'Arezzo vou ficando por aqui se você gostou compartilha aí com seus amigos que gostam de teoria musical também e se você está começando do zero e não entendeu nada entra aí na nossa página estudiodarezzo.com e baixa o método para iniciantes lá para você começar seus estudos com qualidade beleza? sou Daniel D'Arezzo até a próxima aula tchau tchau